Bem, de vez em quando a sua mão dá uma leve coçada pra você trapacear e se dar bem no joguinho, né? Ou deixar as coisas um pouco mais facilitadas pra você. E você acaba usando de algumas trapaças que são mais tranquilas de fazer e não são tão hardcore assim pra se dar bem no jogo. Ou simplesmente a forma que o jogo te aborda pra você alcançar determinado objetivo é uma forma por si só trapaceira. Embora, né, o script do jogo mesmo se aproveita disso e manda você fazer determinada coisa. Mas, querendo ou não, também é uma trapaça. Só que aqui você é obrigado a fazê-la. Hoje vamos falar lá disso aqui. De cinco vezes aí que você deu uma leve trapaceada nos joguinhos, seja ali de forma opcional ou seja porque o jogo te obrigou a ser um trapaceiro. Então, vamos começar o vídeo lembrando que vamos ter um sorteio de Outer Ring aí em breve. Tá chegando, então você vai subir aqui na descrição pra você participar e as regras lá certinho. Boa chance de ganhar. Puxa um pouquinho aqui do nosso lado. Vem comigo pro vídeo. Bem, vamos começar com o Skyrim. Porque o Skyrim tinha umas formas de trapacear. Talvez uma das mais criativas que eu já vi, né. Existem duas formas aqui que eu vou comentar. Que muita gente usou. Eu usei bastante também na época lá que eu joguei mil horas da minha vida dentro do Skyrim. E um dos primeiros era você pegar itens, né. Dar uma furtada nos itens dos NPCs do jogo. A primeira era que você podia chegar lá no local, né. Onde tinha ali uns NPCs, uns vendedores. E você simplesmente podia pegar, é muito engraçado. Você podia pegar um balde, né. Uma cesta, colocar na cabeça dos NPCs. Sim, isso funcionava. Você colocava na cabeça dos NPCs. E, né, como eles estavam com aqueles negócios nas cabeças. Eles não conseguiam enxergar nada. E você podia roubar as coisas. Olha que fenomenal. Né, tipo pra época isso era muito assim... Sei lá, era meio avançado o negócio. Porque, pô, parecia realista por qualquer negócio ali. E o jogo reagiu a isso. Né, fez os NPCs aí... É, ficarem meio que cegos. O único problema é que os NPCs não reagem a isso. O que torna isso um pouco irrealista. De certa forma. Mas, em geral, é engraçado. E aí você pode simplesmente pegar e roubar tudo do negócio. E vender depois. Ou vender até pro mesmo NPC que você cegou. O que era um tanto imoral, né. E também tinha outra forma. Que era pegando o baú dos vendedores. Pois é, tipo assim. A Bethesda, né. Ela nunca foi uma empresa muito, como eu posso dizer, organizada com seus códigos. É basicamente um POG, né. Programação Orientada Gambiarra. Por quê? Os NPCs do jogo. O inventário dos NPCs do jogo. Como é que era feito? Quando você acessava o NPC. O jogo, ele não abria um menu com as vendas ali do NPC. Com os itens do NPC. Magicamente. Na verdade, o que ele abria era um baú com os itens do NPC. Então tinha um baú pra aquele NPC. Então os caras escondiam o baú embaixo do chão. Algum ponto do mapa. Algo do tipo. Só que teve uns que, tipo. Mesmo escondido, ainda dava pra acessar. Que era no caso do NPC do Kajit ali de Downstar. Que você podia ir lá. E tinha um cantinho lá no meio das pedras. Que aparecia no menu pra você acessar o baú. E assim você podia pegar todos os itens que aquele NPC vendia de graça. Você não precisava comprar. Pois é. Depois você podia ir lá no NPC e vender pra ele também. Isso era fenomenal, né. Então era uma estrapaça que muita gente fez. Pra ganhar um tostãozinho a mais. DNA a mais ali no jogo. Pra dar um help. Ou formar os itens necessários. Muita gente usou disso daí. Você talvez, provavelmente, também tenha usado. Se você não sabia. Provavelmente quando você for jogar Skyrim. Você vai tentar agora. É. É umas trapacinhas aí. Safadinhas, né. E aqui nós temos o Sekiro. No Sekiro, esse aqui é um daqueles que o jogo te obriga a trapacear, né. Porque senão você não consegue progredir. Que é contra ali aquele cavaleiro armadurado lá. Que ele grita Roberto. Quando ele vai cair. E assim. Por que que é uma trapaça? Porque assim. Você precisa, né. Quebrar. Fazer ele quebrar ali as paredes. Pra você conseguir. Quebrar a postura dele, né. E assim você conseguir dar um golpezão. Mas você vai ter que fazer isso. Na beira ali da parede quebrada. Que ele vai cair. Isso é scriptado pro jogo fazer. Então assim. É uma trapaça. Mas é uma trapaça legal. Poderia dizer assim. O jogo te fez fazer aquilo. Só que por que que eu acho que é bem uma trapaça assim. Por que? Você não consegue tirar dano dele por causa da armadura. Só que isso não faz muito sentido, velho. Você enfrenta um Orogotango gigante. Você enfrenta um dragão de 30 metros. E você dá dano. Sério que tu não consegue dar um dano numa madurinha daquela ali? Ou quebrar uns pedaços e expor. Então o jogo meio que foi assim. Vai trapacear sim, meu amigo. Não vai ter luta justa aqui. E você vai empurrar o amiguinho do precipício. E é isso que acontece. Você empurra ele. Ele grita Roberto! E cai. Coitado. Mas ele faria o mesmo com você. Ele faz o mesmo com você. Então os dois são trapaceiros de plantão. Poderia dizer. E nós temos aqui Mega Man. E bem. Um jogo difícil. Extremamente radical como Mega Man. Eu acho que qualquer glitch parece como um flor. Por jogador. Se der para usar. O cara vai usar, meu amigo. Se você conhece. Você vai tentar usar. Muito dificilmente não. E aqui era o caso clássico. Que a gente tinha de um boy do jogo. Que era o Yellow Devil. Esse boy não era muito fácil. Ele era um boy muito decoreba. Você tinha que decorar mesmo. A direção que estava vendo. Porque ele se dividia. E depois ele voltava ali a divisão. Ele ficava se dividindo. Então ia vários pedaços em projeto assim na tela. Que não era muito fácil de desviar. Se você não decorou. E você tomava uns danos. E você acabava morrendo. Antes de derrotá-lo. O que era bem chato. Você tinha que esperar ele se multiplicar ali. Voltar. Para você atirar no ponto fraco dele. Aí você tinha que ficar esperando. Toda hora ele ia se dividindo. Jogando várias coisas na tela. E tinha coisa que vinha lá do lado esquerdo. Você não conseguia prever direito. E você tinha que decorar mesmo. Era decoreba. E óbvio que quem descobriu que dava para derrotar ele. Com um golpe basicamente. Usou. Isso porque era possível você atirar nele. Com uma arma específica. E o dano ia passando por ele. Porém se você pausar o jogo e voltar. Aquele dano era recalculado. Então é como se você atirasse de novo. Então quando você atirava. E o dano estava passando pelo chefe. Você ficava pausando e despausando o jogo. Que o chefe ia tomando dano toda vez. Constante. E simplesmente era derrotado. Simples assim. Pois é. Talvez um alívio para muitos. Tem gente que acha não tão difícil. Mas para mim o Yellow Devil. É um dos chefes que mais me deu trabalho no Mega Man. Eu achei ele muito hardcore. E eu passei mal. Eu passei mal. Aí eu descobri. Essa maravilha né. Mas eu já tinha passado. Em Dark Souls. Nós demos uma leve trapeciation. Também. Mas por um bom motivo. No jogo você liberta um NPC chamado Lautrec. E esse NPC. Se você deixá-lo ali. De boa. Com o passar do tempo. Ele vai matar a Firekeeper do jogo. E vai dar uma bugada no seu jogo. Porque a fogueira. No Dark Souls. Que é um ponto extremamente importante. Para você salvar. Recuperar sua vida. E etc. Ela vai se apagar. De uma das áreas principais do jogo. Porque esse cara vai fazer uma besteira. Porém. Depois que você solta. Ele vai para a área principal do jogo. Ele fica lá um tempo. O que é possível derrotá-lo. Mas. Se você derrota ele. No mano a mano. De uma forma honesta. É óbvio que não né. Meu amigo. Senão você vai estar uma sova. Você está no começo do jogo. Você vai chutando ele. Ele não vai reclamar por isso. Até ele cair da ladeira. Sim. Você vai dando vários. Bicudinhas. Ele vai sendo empurrado para trás. Ele está falando. O que esse cara está fazendo. Esse cara está. Vai cair. Pois é. É isso que acontece. Se você derrota ele. Você pega o anel dele. Que é muito bom. Por sinal. No bom sentido. E você evita dores de cabeça. Mais para frente do jogo. O que é bom né. E para finalizar. Nós temos mais um jogo aqui. Que. Ele que te faz dar uma trapaceada. E por um bom motivo. There is no game. Esse não é um jogo. Na verdade. Como diz o nome né. Então esse não jogo. Ele te obriga. A dar uma trapaceada aqui. Acontece que aqui. No there is no game. Você se aventura. Junto com o narrador ali. Você vai passando por vários jogos. A grosso modo. Você tem que derrotar um bug. Um glitch né. Que ele é o inimigo principal. Ele vai passando por vários jogos ali. Causando um certo caos. E. Você chega um momento. Que você passa por um jogo de RPG. Esse RPG clássico. JRPG. E. Para te atrasar. Esse bug. Ele vai e transforma esse JRPG. Em um jogo gratuito. Melhor dizendo. Em um jogo. Pay to win. Pois é. É bem engraçado. Como é que funciona. Você precisa ficar clicando. Nas paradinhas ali. Tem tempo. Para você conseguir as moedinhas. E tal. Mas chega em momentos do jogo. Que você precisa fazer coisas. Que você precisa comprar com dinheiro real. Então tem um momento. Que você precisa ter 9 dólares. Para comprar um negócio lá. Só que você consegue trapacear. Você consegue quebrar coisas do cenário. E transformar as coisas. No símbolo do dólar. Ou tem um momento. Que para você continuar. Você tem que pagar ali. As peças de DLC. E para isso. Você precisa de 3 diamantes. Só que você consegue ali. Quebrar o cenário. E pegar esses 3 diamantes. E trollar. Dar uma trapaceada no jogo. E conseguir esses 3 diamantes. Ou simplesmente você precisa conseguir. 1 milhão de moedas ali. Que você também dá uma trapaceada. Marota. Nesta parte. Então tudo ali. Que seria pago. Com dinheiro de verdade. Para você progredir no jogo. Você trapaceia. Com a ajuda do próprio não jogo. Ali para te ajudar. Pois é. É um jogo bem diferente. Um jogo bem engraçado de jogar. Recomendo inclusive. E bem meus queridos. Eu fico por aqui. Grande beijo grande abraço. Um beijo no popô. E fui. Fui.